O que é o Senhor? O que é o Senhor? O que é o Senhor? Convidamos também a professora doutora Andréa Barbosa Gouveia, do setor de educação da Universidade Federal do Paraná. Convidamos ainda a senhora professora Ivelice Arcoverde, ex-secretária de Estado da Educação do Paraná e ex-presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação, com sede, e ex-secretária nacional da Educação Básica do MEC. Convidamos ainda o senhor Eurigenes Bittencourt, presidente do Conselho Estadual de Alimentação do Paraná. Convidamos também o senhor Hermes Silva Leão, presidente da APP Sindicato. Para compor a mesa, convidamos a senhora Nádia Brixner, diretora da Secretaria de Funcionários da APP Sindicato. Convidamos também o senhor Ralf Charles Vendpap, secretário de Saúde e Previdência da APP Sindicato. Para a abertura oficial deste evento, com a palavra, o deputado Requião Filho. Quero começar agradecendo a presença de todos e esclarecer que esta audiência não é uma audiência por iniciativa do deputado Requião Filho. É uma audiência por iniciativa de um conjunto de pessoas preocupadas com educação, incluindo a diretoria da APP, que nos procurou, para discutirmos este tema tão importante. Sabemos da pauta hoje à tarde na Assembleia de Reposição Salarial, mas fico contente em saber que estamos dispostos a deixar esta pauta para hoje à tarde e discutirmos hoje qualidade de educação e onde o governo errou para que nós possamos acertar os caminhos. A ideia desta audiência é trazer uma visão mais técnica sobre este problema enorme, que é a queda no IDEB do Paraná, que chegou a ser o primeiro do Brasil, e hoje estamos abaixo da metade. Vou apresentar para quem não conhece e quem está nos acompanhando pela TV, pela internet, quais são alguns dos dados que temos sobre a educação no Paraná, através de uma breve exposição de slides. Vamos passar, na sequência, a palavra, começando com a professora, doutora, mestre, especialista Ivelize, depois para a doutora Andréia e seguimos com as demais falas. Audiência Pública de Queda do IDEB Reflexo da Corrupção na Educação no Paraná. Os pontos que serão tratados hoje nessa audiência são dados estatísticos sobre escolas e a qualidade do ensino, observâncias do plano estadual e nacional, qualidade de trabalho do educador dentro e fora da sala de aula, uma pergunta que nós temos é onde foi parar a formação continuada dos nossos professores, nós temos na área rural a diminuição do número de escolas rurais e a dificuldade do acesso às escolas, essa é uma imagem do G1, de uma reportagem sobre o acesso das crianças às escolas, a diminuição da permanência na escola dos nossos alunos, a redução de investimentos no ensino rural, a migração de alunos da rede pública para a rede particular, um governo que trabalhou a mídia e a nossa população contra os professores, com muita propaganda contra o Paraná de verdade, nós temos aí, tenho certeza que os professores ficarão indignados com essa primeira, sobre oratividade, uma propaganda muito bem elaborada e muito fora da realidade paranaense, temos criminosa, inclusive nós representamos, acho que a APP também representou sobre a oratividade, sobre o salário dos professores, nós temos a Operação Quadro Negro, onde os relatórios de fiscais destoam da realidade, ou seja, não é apenas a propaganda que destoa da realidade no atual governo, mas também um esquema de corrupção elaborado, as delações, as provas que trouxeram mais de 20 milhões de prejuízo para a educação, e na nossa concepção, algo que acho que qualquer um que entenda, de qualquer uma das ias, da sociologia, da filosofia, da história, sabe que a maior arma de combate à corrupção é uma população educada. trazendo estes pontos, passo a palavra para a senhora Ivelize Arco Verde, para que possa nos trazer uma apresentação técnica sobre a educação no Paraná, e o porquê da queda de qualidade, uma vez que os nossos professores são, porque já foram, e são os mesmos hoje, os melhores professores do Brasil. Muito obrigada, excelentíssimo deputado. Quero inicialmente, deputados, deputado Lemos, deputado Requião, quero inicialmente cumprimentar pela iniciativa de uma audiência pública na área de educação, entendo sempre necessária essa avaliação, até porque é difícil fazer uma avaliação da educação, nós temos padrões muito pertos da escola vizinha, da escola da cidade, mas perdemos, às vezes, de vista o grande panorama da educação, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, e como isso se situa em termos mundiais. Portanto, entendo que é bom pararmos, às vezes, para fazer essa reflexão sobre como é que estamos, em que pé estamos, onde queremos chegar. Um dos grandes problemas da educação brasileira foi fazer uma gestão da educação no amadorismo, em um trabalho não profissional, e eu acho que a marca dos nossos últimos 30 anos foi justamente ir profissionalizando e trazendo elementos mais palpáveis, mais visíveis sobre como está a educação. Isso era muito difícil de se fazer anteriormente. Nós tínhamos índices de aprovação e de reprovação, que era basicamente o que a gente dizia, 70% dos alunos reprovaram, 30% aprovaram, e não tínhamos muito mais do que isso. Então, novamente, cumprimento a Assembleia e a parceria com a PP Sindicato para fazer essa reflexão. Bem, para fazer o panorama, então, desse mapa, eu entendo que nós temos que partir de um princípio, porque eu poderia chegar aqui e dizer temos 8 milhões de alunos, temos 5 milhões de recursos, temos 30 mil professores, mas esse número não significa nada se nós não temos referência. Então, vocês me permitam, eu só vou dizer que esses números estão pautados num princípio maior, que defendemos desde a Constituição de 88, e antes disso mesmo, que a educação é um direito de todos. Parece palavra velha, chavão, mas, de fato, nós ainda não temos no Brasil esse direito de todos adquirido, e nem no Estado do Paraná. Para se adquirir esse direito de todos, temos alguns enfrentamentos que são necessários, porque todos os nossos cidadãos, crianças, adolescentes, jovens, e, quem sabe, os adultos e idosos, terem acesso às escolas, terem a permanência e terem a qualidade no trabalho que é desenvolvido. Da mesma forma, nós, para fazer isso aqui, nós precisamos de uma gestão política da educação, que é feita em nível federal, estadual, municipal, que pode ser feita no sentido macro, na gestão educacional dos sistemas, nas grandes políticas educacionais, no MEDSO, que seria, vamos dizer, da própria escola, a gestão da escola, e dentro da sala de aula, uma gestão do professor. Tudo isso vai implicar naquela qualidade final e no direito à educação para todos. Como estratégia de trabalho para se pensar tudo isso, nós temos que ver como é que nós estamos, qual é a nossa situação educacional, fazer um planejamento, uma execução e uma avaliação dos resultados. O que eu me proponho hoje aqui é trazer esse diagnóstico da situação educacional do nosso Estado, apresentar um pouco desses dados, porque são muitos dados que temos, mas alguns poucos dados que nos já revelam a nossa situação educacional. E, no mais, abrir debate, eu acho que a professora Andréia vai discutir aí conosco a questão do financiamento, temos outras pautas a serem postas aqui, a partir dessa situação diagnóstica. Bem, de onde tirei esse diagnóstico? Eu acho que é fundamental a gente saber que, no Brasil, esses dados são coletados, hoje em dia, com uma maestria muito grande, através do censo escolar. Nós temos o IBGE, que ele coleta dados. O censo escolar, como é que é feito o censo escolar? Ele é recolhido em cada escola, quem já foi, talvez tenham aqui alguns diretores de escola, e sabem que a escola tem que prestar informações. Essas informações da escola são dadas também pelo município, são dadas pelo Estado, recolhidas e mandadas para o INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, do Ministério da Educação, que coleta todos esses dados, e esses dados são tão importantes que é a partir desse dado que, inclusive, se repassa o recurso para a educação. É quando você informa quantos alunos você tem naquela escola, esse dado vai fazer parte de um dado maior até chegar aos recursos, por exemplo, do FUNDEP. Nós temos também como dado diagnóstico IDEB. Vocês, hoje em dia, o IDEB já é conhecido, essa sigla, no passado nem era, até porque ele é muito recente. Mas é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que mede qualidade e fluxo. Depois nós vamos tratar disso. Tem alguns dados do Observatório do Plano Nacional de Educação, que é a lei que nós temos das nossas metas educacionais. Temos alguns relatórios internacionais, que eu trouxe, alguns poucos relatórios, e alguns dados que eu peguei do próprio portal Dia de Educação, que é uma fonte de dados também que temos. Então, esses dados foram utilizados. Diria para vocês, são dados oficiais, todos eles, não inventei nenhum dado, só que é o meu olhar sobre esses dados que foram informados. O que eu vou tratar aqui? Dados bastante amplos, de matrícula, de docente, de estabelecimento de ensino, de turmas, atendimento em tempo integral, que é outra meta grande que nós temos no Brasil, e, por fim, o IDEB, que seria um índice mais de qualidade. O que nós temos sobre a questão de matrícula? Eu vou trazer dados da população e o número de matrículas. O IBGE, se vocês forem na página do IBGE, ele vai apresentar para nós os dados da população, mas como referência 2015, que é o dado que é oficializado na página aberta do IBGE, em cima do censo de 2010. Então, vejam o que nós temos ali. Quantas pessoas nós temos em 2010? 10.444.000. Mas existe uma estimativa que foi feita em 2017 sobre o crescimento aqui da população, o número de pessoas que nós temos. Então, trabalhamos com o censo de 2010 e com o de 2017. Mas eu diria para vocês que, para nós, da educação, o melhor dado que temos para realmente coletar informações são os dados pelo censo escolar, que também são usados pelo IBGE, que são esses ali que estão referenciados, mas que eu vou tratar para frente e vou dizer para vocês. Eu sei que vocês não enxergam ali, nem quero que enxerguem. Mas o que eu quero dizer, até porque, dentro de óculos, eu enxergo aqueles númerozinhos pequenos. O que eu quero dizer é que, se nós entrarmos nessa página do INEP, que tem a fonte ali embaixo, deixa eu ver se eu consigo localizar, ali tem a fonte INEP, MEC, Censo Escolar, qualquer acesso que você coloque ali, eu peguei o de 2010 e 2017, tem cada um desses dados, da educação infantil, da creche, da pré-escola, dos anos iniciais, dos anos finais, do ensino médio, do nível médio. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas o que eu quero dizer é que esse detalhe acabou resultando em um grupo maior, e é em cima desse grupo maior que eu estou trabalhando. Mas está lá o acesso, eu peguei daí, não trabalhei no micro, porque não daria tempo. O que eu consegui retirar aqui no Paraná em termos de matrícula? Então, vejam, nós temos no Paraná, eu consegui os dados de 2002, 2010 e 2017, se nós pegarmos a rede federal, estadual, municipal e privada, urbana e rural, federal, estadual, municipal e privada, nós vamos ter um número aqui agrupado, logicamente, aqui a estadual é maior, é a maior rede de atendimento, mas vejam, eu já vou apontar aqui para um lado. Em 2002, a rede federal tinha 469 alunos só. Em 2010, passou para 11 mil, porque a rede federal foi crescendo, vocês sabem. E em 2017, que é o último dado que eu tenho, em 2017, eu estava com 18 mil. Vejam o que aconteceu com a rede estadual. 760 mil passou em 2010. Aqui nós temos um governo. Aí eu peguei o final de outro governo. Nós temos aqui 1.237.000, estou arredondando, e praticamente o último dado que eu tenho do último governo, com uma queda de matrícula. Vamos ver o que aconteceu aqui. Então, aqui eu separei só essa queda, porque vamos trabalhar com a rede estadual, em cima desses dados. O gráfico, eu acho que ele já diz tudo para nós. Quanto que nós tínhamos de aluno, quanto que foi aumentado em 2010. Teve um aumento de 62% de matrículas. Ou seja, a ideia do direito a todos pela educação, ela está sendo realmente cumprida aqui. Porque teve um aumento. A nossa ideia, mas já atendia todos, não. Nós tínhamos 97%, 98% da população. A ideia é que isso aqui continuasse crescendo. Mas diminuiu em 17%. Aqui faltou um sete, em 2017. Bem, o que aconteceu? Você poderia dizer, mas a população está diminuindo. Aí eu fui lá no IBGE, peguei os dados da população diminuindo. Quanto que é a diminuição? Nós temos uma diferença que... Desculpem. Aqui, de 0 a 4 anos, de 6 a 9, de 10 a 14. Essa faixa aqui é que é do sexto ao nono ano e do ensino médio, dos 10 até os 29 anos. Que nós atendemos aqui, sexto ao nono, ensino médio, educação profissional e jovens e adultos. Nessa faixa, nós ainda temos uma população maior. Mas, de qualquer forma, a redução da população é de 0,5%. Nós estamos diminuindo a população em 0,5%. Não é uma população que diminuiu naquele tanto que foi apontado lá de 17%. Então, nós estamos perdendo alunos da rede estadual, matrículas, quer para a rede privada ou por abandono. As causas, eu não posso levantar todas aqui, é impossível. Poderíamos fazer uma grande discussão, pegar só esse foco. Mas é um dado que nós temos que ir atrás. Eu acho que não dá para deixar passar em branco essa perda de matrículas. Aqui está outra configuração, por idade, que dá para nós conferirmos o que está acontecendo. Eu vou deixar esses dados abertos, vou deixar aqui com o pessoal da Assembleia, com o APP, porque eles foram filtrados, são dados oficiais. Nós só fizemos gráfico, fizemos algumas seleções para chamar a atenção. E aqui, então, eu acho que é o que é mais importante sobre matrícula, que é essa coluna bem representativa, quer na área rural, quer na área urbana, de queda nos últimos oito anos do número de matrículas. Está ok? Então, isso eu levantei de matrículas. Nós podemos fazer isso em cada cidade. Nós podemos fazer isso em cada estado. Podemos fazer em ranking. Eu não trabalhei em ranking. Só um aspecto desses que eu vou trabalhar em ranking e depois explico o porquê. mas eu trouxe só os dados do Paraná e fiz a ideia de comparação. Porque trabalhar só o número em si, se eu pegasse só... Hoje em dia nós temos 1,29 milhão, não significa nada. Eu tenho que comparar com alguma coisa. Bom, sobre docentes, o que nós temos de informação? Eu peguei no censo, na rede estadual, por localização, o tipo de contrato e informação. Na comparação de docentes, vejam ali. Novamente, eu tenho um quadro nacional que fala em federal, estadual, municipal e privado, nas redes. Esse dado de docentes, eu vou ter mais claro de 2010 e 2017. Eu não tenho mais de 2002, porque a forma que o censo coletava essas informações, ela foi alterada. Então, eu uso 2010 e 2017, que em oito anos dá uma informação bem interessante. O que aparece em termos de informação? Na área urbana, na rede estadual, eu tenho aqui 45 mil professores, baixou para 43 mil. Na rural, eu tinha 5 mil, aumentou um pouco o número de professores para 6 mil e duzentos e pouco. Retirando só a rede estadual, o que nós temos? Esse quadro, que no gráfico, no gráfico final, nós temos aqui, em 2010, o que nós tínhamos, houve uma queda de professores para 2017. Veja, em sete anos, a ideia era crescer, não era diminuir. Por mais que o número de matrículas tenha diminuído. Isso nós vamos ver ao longo do tempo, porque você tem professores investidos, especialmente nos anos finais e no ensino médio, que são professores especialistas, que são necessários na escola. Você pode ter mais turmas, menos turmas, e você pode ter mais atividades pedagógicas, que impliquem mais professor. E aí implica em uma política de como você acredita a qualidade da educação. Bem, que tipo de contrato eu encontrei na rede estadual? Isso aqui eu filtrei para a rede pública. Nós temos aqui no Estado, em 2017... Por que eu não trouxe 2010? Não foi casuísmo, não. Em 2010, esse índice não era coletado. Ele é coletado agora pelo INEP. O que aparece aqui? Nós temos concursados professores, 31.483. Esse dado é o dado oficial, que é usado pelo governo federal e estadual. Se eu pegar hoje em dia, vai ter variação desse dado, porque varia todo dia. Todo dia tem professor que morre, que se aposenta, que é contratado, enfim. Nós temos contratado menos, mas que morre e se aposenta mais, infelizmente. Em termos de contrato temporário, provavelmente PSS, nós temos aqui 15.972 e 76. Um contrato que eu não entendi, está escrito lá terceirizado, não sei de onde que é contrato terceirizado, mas isso é informação do censo. Eu não fui atrás, fui atrás. Mas eu não consigo, pelos dados do INEP, saber que tipo de terceirizado que é. Então, teria que vir dentro do Recursos Humanos, da Secretaria de Educação e do Estado, quem são esses 88 professores terceirizados. talvez da educação especial, eu imaginei, mas não sei. É um dado pequeno, mas de qualquer forma. E o CLT, que provavelmente são aqueles antigos ainda, que ficaram em termos de contrato. Eu acho que o que equivale mesmo à discussão é esse grande aqui, 31 e 15, que é significativo por quê? Vejam, em termos de efetivo e temporário, nós temos quase a metade, vejam pelo gráfico ali, quase a metade do gráfico está como contrato temporário. 33% é um número bastante elevado de professores contratados. Nós sabemos o que acontece muitas vezes pelo contrato, eu particularmente sei, passei pela gestão, mas é um número bastante elevado. Eu acho que isso é questão de concurso e tal, a gente sabe que tem muitas discussões aí por trás, mas é um dado que a gente precisa apresentar. Aqui é uma coisa bem legal. Eu achei legal a evolução, embora eu não sei como que tenha se dado essa evolução. É sobre a formação dos docentes. O nosso quadro de formação docente, ele aumentou nos últimos anos, de 2010 para 2017. Por exemplo, com licenciatura, nós tínhamos 88 mil, passamos a 114 mil. Lógico que houve agora uma exigência legal, e aí passou realmente a ter um número maior de formandos, e baixou o número dos sem licenciatura, o que é bom também, significa que a gente está com mais professores contratados com licenciatura. Com especialização tivemos um aumento. Eu não sei quem patrocinou essas especializações. Provavelmente tenha sido a iniciativa individual dos professores fazer curso, ir atrás do seu processo de formação. E aí cabe uma discussão de políticas. Quem é que é responsável pela especialização, assim como o que é feito para a possibilidade de mestrado e de doutorado de professores. Que houve um aumento, e isso é legal, eu acho que é um dado significativo, talvez muito por iniciativa pessoal do professor. Mas, de qualquer forma, o Paraná se destaca nessa área. Aqui eu fiz só um gráfico sobre essa formação, que depois quiserem usar, mas é a mesma informação que estava anteriormente. Sobre o número de estabelecimentos de ensino. Aqui eu acho que a gente precisa fazer uma ressalva, que estabelecimento de ensino nem sempre é uma escola nova, construção de uma escola nova, com laboratório, com cantina, com tal. Às vezes você abre um espaço, e eu acho que foi isso que aconteceu, porque o número tem um aumento significativo ali, especialmente no ensino médio, para atender demandas específicas. Aluga espaços, ou pega espaços municipais, e você cria estabelecimentos de ensino. Isso é possível. Ou você cria escolas. Como a informação que eu tenho, por outros dados, é que foram poucas as escolas criadas nesses últimos anos, vocês vão ver que tem um pouquinho de defasagem em relação às informações. Então, vejam, o número de estabelecimentos. Nós temos na zona urbana e rural, a quantidade ali, municipal. Vejam que a municipal é sempre alta por causa dos anos iniciais. Então, para quem não está habituado a ver, ler esses números, a municipal aqui é do... Porque eu estou trabalhando aqui educação básica. Na área só estadual, eu tenho ali o gráfico urbano e rural do estado, então, com um pequeno aumento de escolas na rede estadual. de oferta de estabelecimentos de ensino para que ocorra a escola. Aqui eu separei os anos finais, ensino médio, educação profissional e jovens e adultos, entendendo que aqui estão todas as redes, não só... Porque o INEP recolhe dados de todas as redes e tem dados que eles não estão separados. Então, esse aí eu peguei de todas as redes, ou seja, federal, estadual e privada, na oferta. Nós temos um aumento, mas algo muito significativo naquele gráfico apontado ali do lado é isso aqui, certo? Chama atenção, porque o zero está aqui em cima. E abaixo do zero, o que é esse dado? É a educação de jovens e adultos. Houve uma queda violenta, e eu não sabia disso, foi um dado que me assustou bastante, o número de estabelecimentos que oferta a educação de jovens e adultos. Vejam lá em cima na tabela, a educação de jovens e adultos é a última coluna, nós temos em 2010 5 mil estabelecimentos que ofertavam, e baixamos para 2017 1.200. Então, é algo que realmente, quando eu digo a educação é um direito de todos, eu não estou falando só no jovem e adolescente de 10 a 14 anos, de 10 a 17. Eu estou falando da população. A população está deixando de ter espaços, está deixando de ser atingida, a matrícula diz isso, o número de professores diz isso, o número de estabelecimentos de ensino repete a mesma informação. Aqui está só da rede estadual, então, como eu disse, tem uma diferença a mais ali. Eu separei ontem, mas eu não trouxe para vocês, porque era muita informação, eu acho que cansa tanta informação, mas eu tenho ali quais as escolas que foram abertas e em quais municípios. Então, eu vejo que não foi escola. Muitas vezes, como eu disse, é um espaço alugado, é o noturno que você usa em uma escola municipal para oferecer ensino médio. Normalmente, aquele aumento ali é do ensino médio, são turmas de ensino médio, três turmas que se abrem, por exemplo, num município pequeno, ele tinha o ensino noturno, abre o diurno, ele tinha o diurno, abre o noturno, e aumentou daí em 43%. Mas o rural baixou. Ou seja, aquela mesma política de 1990, que foi muito criticada, no fechamento das escolas rurais, e que houve a troca da escola pelo transporte, então, você fez uma barganha, se tira a escola pequenininha, multisseriada, e põe um transporte para levar essas crianças, às vezes, numa viagem, de duas, três horas, até chegar ao município mais próximo, dá a entender que a política de fechamento de escola rural realmente retorna ao Paraná. Eu tenho os dados do Brasil também, depois fica aí disponível. Sobre o número de turmas, o que nós temos? Primeiro, quantas turmas que são necessárias? Eu fui lá na resolução nossa, do Conselho Nacional de Educação, e disse quantos alunos deveriam ter por turma para eu saber quantas turmas seriam necessárias. A recomendação nacional do Conselho Nacional de Educação é que no ensino, vamos pegar só ali, ensino anos finais, 30 alunos, e no ensino médio, 30 alunos. Essa é a recomendação. Tem leis estaduais, tem leis municipais, tem a escola, nós sabemos que isso aí tem uma variação bastante grande. Essa é a recomendação, a Andrea lida com isso, a Andrea acho que pode trabalhar depois na própria CAC, que é o custo aluno, que é justamente o que vem dessa definição de turmas. Quantas turmas nós tínhamos e quantas temos? Em 2010, tínhamos 40 mil turmas urbanas, em 2017, 35 mil. Veja que estranho. Diminuiu o número de alunos, mas você aumentou o estabelecimento, mas as turmas diminuíram, diminuiu o professor. Tem uma lógica complicada aí, que é por trás de uma lógica economicista, a gente sabe, que você economiza juntando mais gente dentro do mesmo espaço para economizar professor, para economizar aluno, e provavelmente mais de 30 alunos. A média é uma questão complicada, lidar com média no custo aluno, desculpe, não é custo aluno, no número de turmas. Porque tem salas pequenas, tem salas grandes, tem região que você tem 10, 12 alunos, mas você está atendendo a demanda. Naquela comunidade só tem 12 alunos, mas tem outras comunidades que você está com 50 alunos dentro de sala de aula. Então, a média é mais ou menos. Você põe a cabeça no freezer e o pé no forno, você está com uma média legal. Mas tem que pensar o que está acontecendo em cada um. Daí nós temos que ir para a média de sugestão, não para a gestão, para a grande política, com números. Você tem que ir para os desafios menores. Eu fiz ali uns gráficos e tal, mas eu acho que para colocar a diminuição ficou claro que as turmas também diminuem. Coloquei por... Como é que está o atendimento por turma em 2017? Ali são números, só para ficar como referência, quantos nós temos daqueles 36 mil que foram apontados. E aí vamos chegar a um outro atendimento. Então, trabalhamos com matrícula, com docente, escolas e turmas. O Plano Nacional de Educação indica como meta como é que você vai trabalhar esse aluno. A ideia é uma educação integral e tempo integral. Foi estabelecida, então, uma meta nacional em 2014, a meta 6, que é a meta que diz que as escolas devem ir se convertendo em escolas de tempo integral. mais tempo com uma perspectiva diferente de educação. Então, eu tento trabalhar um pouco isso. Foi um dos dados que mais me assustou. E é aí que eu trabalhei o ranking, porque é uma questão bastante complicada no Paraná. Vejam, em termos nacionais, nós temos a meta 6 do plano, que é a Lei 13.0005, que é oferecer em tempo integral até... Isso aqui é até 2024, que é o Plano Nacional de Educação. Vejam, 50% das escolas em tempo integral e 25% dos alunos. Por que essa diferença? Porque nem todas as escolas têm todos os alunos em tempo integral. Às vezes, eles estão em tempo parcial. Então, a meta... Eu estou vendo o nacional. Aqui no Paraná, nós fomos muito exibidos, eu não estava junto, mas quem estava lá foi muito exibido. E, ao colocar o Plano Nacional de Educação, em vez dos 50% que tinha no nacional, aumentou para 65%. Então, vão ser 65% até 2025 de escolas em tempo integral. E, em vez de 25% dos alunos, 60% dos alunos. Foi, acho que, a meta mais ousada no Paraná. Não sei por que foi feito. Quer dizer, eu tenho algumas informações, mas é muito debastidor. De qualquer forma, foi colocada e foi aprovada uma lei. A Lei 18.492, que é a que indica as nossas metas. Quais são as metas que nós temos na educação. Bom, o que eu tiro daqui? Como é que o INEP pega esse dado? Nós temos o número de escolas, e, nessas escolas, quantas matrículas tem de alunos. Então, o número que está apontado ali embaixo, no quadro, é o número de escola. Mas, aqui, nenhuma escola. Do lado, 50% dos alunos... Desculpe, ali não é nenhuma escola, é nenhuma matrícula. Eu errei, isso é importante. Até 50%, de 50% a 70% do tempo integral, acima de 70% de escolas. Vejo, nenhuma escola em tempo integral, nós temos 1.471 em 2010. Em 2010, não tinha a lei ainda da escola em tempo integral. Nós tivemos um aumento para 2017, que, em 2014, começa, de fato, esse desafio. Mas, o que é importante? O desafio do Paraná, e aqui eu fiz o ranking. Eu não gosto de trabalhar com ranking, volto a repetir. Mas, esse dado, se eu não verificar em um ranking, ele não tem sentido nenhum. Eu peguei quantas matrículas nós temos, de sexto ao nono ano, de alunos em tempo integral. O Paraná, que foi bastante exibido, e aumentou a meta nacional de 50 para 65, e de 25 para 60 alunos, ele está em 21º lugar. O que nós tínhamos de destaque nisso, no passado, o Paraná está em um dos últimos lugares de oferta de escolas de tempo integral e de matrículas. Nós só temos, só temos, diferente do que as propagandas falam, 12.329 matrículas de alunos no Paraná todo. Só 12.329 matrículas, o que dá 2% dos alunos em tempo integral. E do ensino... Ah, não, em tempo parcial, ali do lado. Logicamente, é a diferença que dá para os 100%. 540 mil alunos em tempo parcial. Então, na realidade, o que está acontecendo no Paraná é tempo parcial. É balela dizer que existe aqui educação em tempo integral, porque não existe. Isso aqui é ínfimo. 2% é praticamente nada. Para um Estado que diz que faria 60%. Aqui, então, o gráfico que aponta para esse. Repito que esses dados estão no Inep. Não tem nada inventado. Eu falo isso porque a minha tese sempre foi em escola de tempo integral. Então, pode estar querendo defender aí. Não, é o dado oficial que tem lá na página do Ministério. E esse aqui é o do ensino médio, que é pior ainda a situação do ensino médio do que é no ensino fundamental. O Paraná está em 20º... Lá ele estava em 21º, aqui ele passou para 24º. Só perde de Minas Gerais, de Santa Catarina, parece, e do Pará, se não me engano, que estão com menos oferta. Minas Gerais, São Paulo, talvez. Ah, o Distrito Federal também. Tem que ver que tem menos de 1,91% de atendimento no tempo integral. Esse aqui é o nosso... Eu poderia colocar isso aqui também, numa escala ali, mas não coloquei. De qualquer forma, é um dado muito sério para nós. Olha o Paraná pequenininho, lá perto do Pernambuco, por exemplo, que tem um atendimento bastante político da educação em tempo integral. Bom, por que eu trago esse tempo integral? Porque é meta, meta nacional, é um dos índices que é avaliado. E é o que você trabalha um pouco de currículo. Quer dizer, como você vai trabalhar aquele aluno que está na escola. Aí, então, vem a qualidade. Desculpe se eu estou me estendendo, mas estou quase no fim. É que é muita informação, não adianta a gente trazer só um pedacinho. Tem que dar um pouquinho mais de contexto. Aí eu peguei esses dados, que são os dados de infraestrutura, de oferta, de atendimento e de educação integral, e vamos ver o resultado do IDEB. Eu acho que todo mundo sabe o que é IDEB já, já foi bastante trabalhado, que é o indicador que nós temos de qualidade. Diria, não é o único, a gente pode medir a qualidade dentro da sala de aula, cada professor, a gente pode medir na escola, mas é uma referência nacional. Então, ele tem falhas ainda, está em aperfeiçoamento, nós temos aí alguns anos, 20 anos no máximo de envolvimento com essa avaliação, que antes era feito de forma muito amadorística, e agora não, agora tem uma referência bem maior. Como é que é feito? É aplicado, tem um índice, tem uma escala que vai de zero a 10, a meta para atingir é seis. E seis seria uma média, vamos dizer, adequada em níveis internacionais. Eu me lembro uma vez que estávamos aqui em uma campanha para a eleição de prefeitos, e aí tinha um prefeito que dizia o IDEB da minha cidade vai ser 10. Não dá para ser 10, entende? Então, não é que nem nota de escola, nota de prova. O IDEB é uma média que é feita em cima de vários elementos, várias propostas políticas, e não dá realmente nem na Finlândia, nem na Coreia, eles têm a nota 10. Mas nós temos essa escala, e essa escala tem dois aspectos. O fluxo que está ali, o que é o fluxo? Você vê se os alunos estão sendo aprovados de um ano para outro, que é uma coisa boa. Aluno aprovado é algo que nós queremos. Mas nós queremos um aluno aprovado com qualidade. A gente não quer aluno empurrado. Então, esse fluxo é visto junto com o aprendizado. Quer dizer, esse aluno passou, mas passou como? E aí é aplicada uma prova em um determinado dia, a cada dois anos, que é chamada Prova Brasil. Hoje existem outras provas, tem a Provinha Brasil, tem a NEB, tem o próprio Enem, que eles querem que entrem nesse cômputo. É uma discussão bastante séria sobre avaliação no Brasil. Mas o que nós temos hoje em dia é isso. É o que nós temos para medir. Aí eu peguei a página, abri ontem a página para dizer que realmente... Eu pus ali acesso dia 9 do 7 e colei aqui nessa folha. Como é que se trabalha... Deixa eu só mostrar para frente um pouquinho. Não, para frente. Aqui. Como é que você trabalha o IDEB? Você pega, então, o aprendizado aplicado pela prova, o fluxo, que é a aprovação, que a escola informa, e você chega ao IDEB. O que é o IDEB? É uma comparação... Você tem o índice atingido e você tem a meta. É importante a gente ver o que é essa meta. Alguns anos atrás, quando se decidiu que o país entraria realmente em um ranking internacional, em uma educação de qualidade, se estabeleceu alguns critérios para a educação, e aí foi criado o IDEB, que é um índice que é medido também de uma outra forma internacionalmente. Nós temos as provas do PISA. Enfim, tem alguns outros organismos, o OCDE, que fazem a avaliação da educação, em países que entraram nesse circuito, e foi estabelecido que a educação você não pode fazer só em cima daquilo que é necessário para aquele momento e, como eu falo, apagar incêndio. Você tem que estabelecer quais são as minhas metas, o que eu quero para a educação. E, nesse sentido, se estabelece a meta para daqui a 20 anos, para daqui a 10 anos, para daqui a 30 anos, que foi o que a Finlândia fez em primeiro lugar, e depois outros países tantos foram apontando as metas que deveríamos chegar. Porque não adianta eu dizer, vou preparar o professor hoje para dar uma aula amanhã. Eu tenho que saber o que eu quero da educação para o futuro. E nesse O Que Eu Quero para o Futuro foi estabelecido como é que nós estávamos, o patamar nosso, e aí eu volto lá naquele gráfico que eu estava... Deixa eu ver para trás aqui. Aqui, esse aqui é dos anos finais do ensino fundamental. Do lado de lá, da meta... Deixa eu só ver o que está escrito. porque eu não enxergo direito. Meta projetada. Então, a meta projetada foi desde 2007. Nós tínhamos, em 2007, 3,3 de meta, em 2009, 3,5. Como é que fizeram essa meta? Em cima do diagnóstico que nós tínhamos na educação, lá em 2007. E aí foi feito o estabelecimento de metas. O Brasil tem que crescer até 2021. Todo mundo aqui concorda que o quadro educacional do Brasil não era bom e tinha que crescer. Então, a meta era uma meta evolutiva, com pingados a cada dois anos. Então, em 2007, nós estávamos com 3,3, que era o que nós tínhamos. Ninguém pôs meta em 2003, além do que nós tínhamos. Mas, em 2021, nós temos que chegar em 5,3, que ainda não é o 6. Mas vamos dar uma meta que aumente 3, 4 pontos, 2, 3, 4 pontos, até 2021. E, em cima disso, foi feita uma lei e assumido o compromisso. Compromisso todos pela educação, educação direito de todos, vários movimentos de ONGs, de movimentos públicos, privados, movimentos sociais, lutando por essa melhoria da qualidade. Bom, as metas estão postas até 2021. As metas estão sendo cumpridas no Brasil, de forma geral, especialmente nos anos iniciais. O que aconteceu no Paraná? O que está em verde é meta atingida. O que está em branco aqui é meta não atingida. Então, se, em 2009, nós tínhamos que atingir o 3,5, nós atingimos 4,1. O que se verifica no Paraná nos anos finais? Nós não atingimos as metas. Houve um crescimento, sim, pequeno, de números, mas esse crescimento, nós não chegamos nem à meta que era estipulada para nós, que nós estávamos muito acima da meta. Isso em termos de anos finais e depois temos em termos... Desculpa. Do ensino médio, a mesma coisa. Onde está em verde, 2007, 2009, 2011, nós temos atingimento das metas que estão ali do lado, a meta. Em 2013, 2015, 2017, não saiu ainda. Nós não atingimos a meta. Resultado, o que nós temos como gráfico? O que está em verde é o que nós atingimos e o que está em preto seria a nossa meta. Olhem o que aconteceu no Paraná, que nós tínhamos um distanciamento bastante grande do que nós tínhamos como meta em 2007. Vejam onde está o preto e onde está o verde. Isso vai diminuindo, a curvatura da linha verde vai diminuindo, de tal sorte que, em 2015, nós estamos abaixo da meta que deveríamos estar. Esse dado é um dado preocupante. Se você pegar o número em si, era 4,5, baixou para 4,3, recupera o ano que vem, deixa em recuperação terapêutica paralela, faz alguma coisa para melhorar. Mas não é assim. Ele é resultado de uma série de políticas. E, para encerrar, eu coloco que... Eu não vou fazer essas recomendações, não vai dar tempo aqui, mas eu acho que é o que esses dados nos permitem pensar que o Brasil é um país, Brasil, estou pondo, que é um dos mais desiguais. Nós temos muita gente para fora da escola, nós temos um déficit em direitos humanos, as pessoas que estão fora da escola não são os ricos católicos que querem fazer uma educação particular em casa, mas são os pobres, são os indígenas, os quilombolas, são onde é mais difícil de você chegar, nas ilhas que não tem escola, naquele lugar que não tem acesso, é lá que nós temos que atuar realmente com um serviço público. O que aconteceu com o Paraná? E observa ali. Historicamente, o Paraná sempre foi reconhecido como um estado de avanço educacional, o Sul e o Paraná especialmente. Nós sempre tivemos muito orgulho dos nossos resultados educacionais. Eles ainda aparecem, alguns, como resultados em números na média nacional, que éramos os primeiros, ficamos em sexto, sétimo, oitavo. Eu acho que não é uma questão de ranking aqui, não, por isso que eu não gosto. Dizer que nós estamos melhor que Santa Catarina, em 0,1 ponto, ou melhor do que em Minas Gerais, eu acho que é uma bobagem muito grande. A não ser que você queira usar como é que os outros estão para ver como é que eu estou, só assim para ter uma referência. Mas o que se observa no Paraná é que está ocorrendo uma estagnação e retrocesso. Eu acho que esses dados deixam isso claro. E o que eu digo, nós temos que olhar, então, o que nós temos de proposta, de metas e planos que estão postos. Não precisa inventar lei nova. Nós temos as leis, nós temos os planos, lei nacional, nós temos o plano estadual de educação, que vale até 2015. Cada município tem o seu plano municipal. Temos as referências internacionais, relatórios da Oxfam, da ODS, enfim, que nos apontam para isso. Eu trouxe aqui alguns dados para deixar para vocês sobre o que seria bom em termos de número de alunos, de classe, de professores, que são os dados tirados da CAC e utilizados pelo Conselho Nacional de Educação, que eu era membro do Conselho Nacional e nós utilizávamos essas referências, muito bem elaboradas. Esse é o plano, as metas do Plano Nacional de Educação e nós temos, inclusive, as metas internacionais, onde a educação é o item 4 ali, o quadradinho 4, que é a educação de qualidade, e que aponta uma série de desafios não diferentes dos desafios nacionais nem estaduais. Repito ali que os dados retirados, eles são retirados de fontes oficiais, institutos de pesquisas sociais, de educação, e estão todos referenciados aí. Lógico que os destaques e análises são de responsabilidade minha, mas é um olhar sobre esses números que não deixam dúvida, entendo, sobre o que está acontecendo no Paraná. Muito obrigada pela paciência e espero que seja útil. Bom, obrigada, professora Ivelisse. Tivemos aqui a presença do terceiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Emílio Menezes, acompanhados da professora Patrícia. Já seguiram a sua visita pela Assembleia. As professoras da União Oeste e os professores aposentados de Foz do Iguaçu estão aqui conosco também acompanhando. Registro a presença e faculto a palavra a Marlei Fernandes, vice-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação. A Marlei está tanto aqui com a gente que às vezes a gente esquece que ela é visita na Assembleia, a gente acha que ela faz parte da casa já, mas ela está aqui, ela foi resolver um probleminha ali fora, assim que ela voltar, ela fica convidada a participar da mesa. Passo a palavra à professora Andréia Barbosa Gouveia, do Setor de Educação da Universidade Federal do Paraná, a nossa UFPR. Bom dia, quero cumprimentar o deputado Requião e a equipe que pensou esse seminário, acho que é uma temática fundamental. Cumprimentar o deputado Lemos, incansável na defesa da escola pública. A professora Evelize, minha colega de departamento, com muito orgulho de tê-la como parte da mesma história. E aos companheiros da PP, que são bravos na defesa da educação pública. A encomenda para mim foi discutir um pouco a questão do financiamento da educação. A gente tem um núcleo de pesquisa em política educacional na UFPR, é um pouco a partir da trajetória lá do nosso núcleo, que eu vou apresentar algumas questões para vocês, que, de alguma maneira, vão traduzir no financiamento da educação aquilo que a Evelize mostrou na estrutura dos dados educacionais, porque, de fato, o financiamento se realiza, se materializa em escola, em professor, em aluno, em vida nas escolas. Então, é um pouco fazer um percurso, agora, olhando do ponto de vista dos recursos. Nós temos um grande desafio no financiamento da educação, que é, nós somos pródigos em ter acesso aos dados de receita. A receita pública brasileira é algo com muita transparência. Mas os dados de despesa são muito difíceis. Os dados de despesa são muito agregados. Mesmo nós fizemos recém, orienta em matéria de doutorado sobre os portais das transparências no Paraná. E vale a gente se debruçar sobre isso, porque é um lugar da intransparência do ponto de vista da despesa. Então, tem algumas coisas que eu vou mostrar para vocês e que são médias, são números muito agregados, porque, de fato, é um desafio. A gente entender os percursos do recurso. Acho que, pensando o que é o desafio da escola pública do ponto de vista do financiamento, a gente precisa de recursos para fazer três coisas, que são todas as coisas. incluir todo mundo, do ponto de vista do acesso, dar conta da qualidade, do ponto de vista das possibilidades de permanência desse sujeito. Acho que esse é um tema fundamental, de pensar que o tempo vivido na escola é um tempo que precisa ser de qualidade, porque ele é um tempo de vida de gente concreta, de carne e osso. Não pode ser uma promessa de futuro, você vai passar pela escola e um dia você vai ser feliz. Não. Precisa ser feliz na escola, porque a gente passa muito tempo nesse lugar e a gente quer passar muito tempo formando novas gerações. E a gente precisa garantir a aprendizagem, precisa garantir, de fato, a possibilidade, vou usar, entre aspas, de sucesso, que seja isso o que quer que possa significar. seja, ser feliz como adulto. Eu tenho que apertar aqui. Não. Qual que passa? Debaixo. Debaixo. E eu tenho que apertar para o que lado? Para baixo. Está bom. Obrigada. Então, do ponto de vista do financiamento, acho que tem algumas questões que são estruturantes do ponto de vista de pensar o financiamento. Primeiro, é que a gente tem um regramento constitucional do ponto de vista do que é o financiamento da educação, que implica em uma estabilidade relativa de recursos. E essa ideia do relativo é fundamental. Porque, como a regra geral e básica, o que estrutura tudo o que vai acontecer, é que os estados, e vou concentrar aqui nesse pedaço, os estados precisam investir 25% da receita de impostos, inclusive de transferências, na educação, isso significa que esta é uma área muito sensível à crise. Diminuição de crescimento econômico significa diminuição de dinheiro para a educação. Portanto, esse é um desafio. Como é que você protege uma área sensível que tem uma estabilidade, um compromisso de investimento, mas que este compromisso se funda na atividade econômica do Estado. Então, este é um primeiro elemento a pensar. É preciso pensar que nós passamos os anos 2000 construindo um diagnóstico, construindo um compromisso nacional de que nós precisamos dar um salto de qualidade na educação brasileira, e isso implica investimento. E que, portanto, essa perspectiva de estabilidade relativa tinha que ir na direção de ampliação para dar conta da nossa dívida histórica e combater as desigualdades. E, por isso, a meta do Plano Nacional de Educação, em relação ao financiamento, será de expansão do investimento em 10 anos, para que nós chegamos a 10% do PIB em educação, como uma medida de esforço. O que significa... PIB não é fonte, PIB é medida, uma régua para saber qual é o esforço que nós estamos fazendo. E isso implicaria em que todos os entes federados precisavam fazer um movimento de expansão a partir de 2014. O Plano Estadual de Educação do Paraná, na minha avaliação, foi muito tímido nessa meta. Se comprometeu a cumprir a legislação estadual, ainda que a legislação estadual seja bastante progressista, porque ela vai elevar o mínimo constitucional a 30%, mais 5% para o ensino superior. Então, certamente, esse desenho da Constituição Estadual é um bem para o Paraná, no sentido, um valor, algo que coloca a educação como prioridade. Mas, do ponto de vista de um esforço imediato, de uma década de prioridade na educação, a forma de dizer foi tímida. A outra questão estrutural é que nós temos, com estes elementos de financiamento da educação, desde 1988, olhado para o financiamento da educação como a regra de fazer o que é possível com o dinheiro disponível. É isso que a regra de 25% de investimento de impostos e transferência tem feito. Tem nos colocado no âmbito de aquilo que foi arrecadado, é o que é possível ser investido em educação. E o grande elemento novo do Plano Nacional de Educação, e que isso, sim, estará reafirmado no plano estadual, é a ideia de que nós temos que passar ao gasto necessário. E é essa a ideia do custo-aluno-qualidade. A ideia de que nós precisamos olhar quem está fora da escola, nós precisamos olhar para as condições de qualidade da escola e passar a investir o que é necessário. E isso nos tiraria deste âmbito de uma estabilidade relativa para uma estabilidade propositiva, para a ideia de que é preciso avançar. Bom, tendo isso como fundamento, qual foi o movimento dos recursos para a educação no Paraná? Eu vou usar alguns dados do CIOP, que é o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos da Educação. É um sistema alimentado pelos estados, pelos municípios, disponibilizado pelo FNDE. E eu fiz uma série histórica aqui de 2006 a 2017. Mas, no final, vocês vão ver, eu vou usar alguns dados um pouquinho anteriores. Mas o que eu quero mostrar? Isso aqui é a receita de impostos e transferências. Ou seja, aqui está o recurso que a gente... É a base de recurso com a qual a educação vai trabalhar. Menos que os números aqui, nos milhões, vejam uma curva. Eu tenho uma curva crescente da economia... A receita de impostos tem a ver com a pujância econômica do Estado. Então, eu tenho aqui uma linha crescente. Aqui, 14, 15, 16. Eu tenho uma linha de queda, de arrecadação, e 17, uma recuperação. Com um detalhe, gente. Isso aqui está indexado pelo INPC. Então, se eu fizer isso aqui, desconsiderando a inflação, eu não vejo esta curva. Porque, em termos nominais, quer dizer, o dinheiro que entrou no caixa, isso aqui sobe. Mas eu estou dando o crédito de que a inflação precisa ser considerada para a gente medir o esforço público. Esta aqui é a linha da despesa em educação. Então, veja como ela vai acompanhar o movimento de crescimento e depois de estabilidade. E aqui tem uma pequena recuperação. Então, isso aqui eu estava dizendo que é uma estabilidade relativa. O financiamento da educação responde muito rapidamente a qualquer movimento aqui. Se eu fizer uma política que é só de cumprimento estrito da lei, sem uma preocupação do que é que eu preciso fazer. Essa linha para modificar, para não ser só um espelho da atividade econômica, ela precisa ter decisão política, por exemplo, como a dada pelo Plano Nacional de Educação, de mudar o patamar de investimento. Então, acho que esse é um elemento para pensar. A outra coisa que nós temos, nas últimas duas décadas, um efeito muito importante na estrutura do financiamento da educação, que é a política de fundos. Esse aqui é o percurso que o Fundeb faz no Paraná, de 2006 a 2017. A linha azul são os recursos do Fundeb... Nossa, como eu não sei lidar com isso. Os recursos do Fundeb nesses últimos dez anos. Em 2006, nós ainda estamos sob a vigência do Fundef, que priorizava os recursos apenas para o ensino fundamental. 2007, 2008 é a transição. Portanto, a partir de 2009, da quarta barrinha, eu tenho os recursos do Fundeb. Os recursos do Fundeb são, basicamente... Eu já vou voltar aqui para explicar o vermelhinho. Essa é a composição do Fundeb no Paraná 2017. Vejam que o Fundeb é muito dependente da receita de CMS. 82% da receita do Fundeb no Paraná em 2017 foi resultado do CMS. Depois, FPE, IPI exportação, IPVA e TCMD, bem pequenininha a participação. Portanto, mudanças bruscas no CMS mudam o patamar de recursos do Fundeb. Lembrando o seguinte, o Fundeb significa 20% da receita vinculada. O Estado tem que gastar 25%. Então, tem um pouquinho mais de dinheiro fora do Fundeb, mas o Fundeb é muito importante na estrutura do financiamento. Vou voltar aqui. O que é essa linha aqui embaixo? São os recursos que a rede estadual repassa para os municípios. Por quê? Porque o Fundeb, a receita tem a ver com a arrecadação deste conjunto de impostos e a despesa tem a ver com a composição e o tamanho da matrícula. Percebem aqui que essa barrinha de queda vai aumentando? A hora que eu vou... O vermelhinho vai aumentando ali, 2014, 2015, 2016, 2017. Então, quando eu tenho um cenário de queda na matrícula na rede estadual, isso significa abrir mão da receita e repassar recurso para os municípios. Eu posso fazer um debate de que esse dinheiro não sai do âmbito da educação. As redes municipais também precisam de recurso. Esse era um dos grandes debates que a gente fazia no início do Fundeb, que é fazer um Robin Hood às avessas. Porque se estivesse sobrando recurso no Estado, no sentido, todos os jovens e adolescentes estão na escola, não temos mais analfabetismo no Estado, não temos ninguém fora da escola, as escolas têm boa qualidade, fizemos a tarefa de casa, ótimo, vamos repassar o recurso estadual para os municípios. Num regime de colaboração, isso faz sentido. O problema é responder. Este aumento do repasse tem a ver com o fato de que a rede estadual já não precisa desses recursos, por isso repassa ao município? Ou tem uma queda na matrícula, inclusive implicando em menos recursos para poder manter a rede estadual? Então, aqui tem um elemento que a gente precisa olhar com mais cuidado, e do ponto de vista de planejar os recursos para a educação, isso precisa ser avaliado. Tem dois jeitos de diminuir esse vermelhinho. Um jeito ruim é uma crise econômica muito grave, que diminua a receita do Estado, diminui o ICMS, quer dizer, o Estado empobrecer faz com que a perda diminua, mas é uma forma péssima. Uma forma boa de fazer isso é botar todo mundo para dentro da escola. Mais escola, mais atendimento. O Fundeb implica em um per capita diferenciado, o maior per capita é para a educação profissional, articulado ao ensino, integrado ao ensino regular médio, a educação especial, a educação integral. Então, todas aquelas matrículas que são, do ponto de vista dos custos mais caras, estão protegidas pelo Fundeb com um per capita maior. E são muitas matrículas que têm a base nas redes estaduais. Portanto, este movimento aqui é um movimento bastante preocupante, ou seja, o financiamento reflete um pouco o que é o movimento, enxergar o que aconteceu nas matrículas, a gente enxerga isso no movimento do dinheiro. Quando a gente vai olhar... Bom, está bem, essa é a composição da receita. O que se fez com esse recurso? Esta é uma linha, e aí, de novo, tenho uma linha desde 2006, do que aconteceu com o valor por aluno no Paraná. Quanto é que o Estado investiu por aluno ano no Paraná do gasto possível? Não sei se isso é o valor necessário, se eu for comparar com os valores internacionais. Nós gastamos um quarto do que a Finlândia gasta por aluno na educação básica, um terço, talvez, do que a Coreia gasta, para usar os dois exemplos que a Ivelisse lembrou. Mas olha o que a gente fez aqui. De novo, eu tenho dados atualizados pelo INPC, então estou considerando os efeitos da inflação. Isso aqui é o recurso gasto na educação básica. Eu tirei do orçamento executado as despesas com o ensino superior, porque eu só vou lidar com a matrícula da educação básica aqui, e eu tirei o repasse para os municípios. Então, esse é o dinheiro que foi gasto nas escolas estaduais exclusivamente. Todo o recurso de MDE. Nós saímos, em 2006, de R$ 2.500 por aluno, chegamos a R$ 5.900 em 2014, e aí a gente tem uma recuperação, estão vendo ali? Nos últimos três anos. Mas o problema é que isso é montante de recurso dividido pela matrícula. Nós não mudamos de patamar porque a gente gastou mais por aluno, mas é porque a gente diminuiu a matrícula. Então, quando eu diminuo a matrícula, se eu divido, eu tenho um valor menor. Agora, olhem só. R$ 6.000 por aluno significa... Divido isso por mês. Agora, pensa que nesse dinheiro eu tenho... E aí era o que a Ivelisse dizia da média. Eu tenho que pensar o que significa manter uma escola rural, o que significa manter a educação profissional articulada no ensino médio, o que significa manter a educação especial. Essas coisas todas variam de custo. Então, isso significa o seguinte, eu posso estar tendo escolas que precisam para se manterem. Tenho alunos que precisam de R$ 12.000 por ano, enquanto eu estou mantendo algumas escolas a R$ 3.000 por ano. É isso que a média faz. Ela permite... Eu tenho uma média de R$ 6.000, ela pode variar de R$ 3.000 a R$ 12.000. Mas ela pode ir ao dobro e ela pode ir à metade. Então, e aqui é um problema. Você diz, bom, então por que você não abriu os dados? Porque a hora que eu divido isso aqui, quando eu olho os dados por execução, por modalidade ou por etapa, os dados vão ficando mais imprecisos. Como é que eu divido a luz da escola que tem ensino médio e ensino e anos finais? Como é que eu faço essa conta para saber de fato quanto custa a escola? Nós estamos muito longe ainda nos sistemas de acompanhamento do financiamento da educação no Brasil, de conseguir ter essa precisão. E nós precisamos fazer isso, porque pensar, avançar para o gasto necessário implica em que nós possamos dizer melhor quanto de fato nós temos gasto em cada uma das etapas. Eu sabia que a Ivelisse ia fazer o panorama, mas eu só queria mostrar um resumo, provocar sobre um elemento disso. A hora que eu olho essa rede estadual, está aqui, é o mesmo dado que a Ivelisse já mostrou para vocês. Só que vejam aqui, quando eu divido os estudantes por professor na rede estadual. nós tínhamos, em 2013, 22 alunos por professor, contando tudo. Inclusive, nessa conta, se o professor passou, ficou doente, ele está ali. Todo professor contratado e todos os alunos que estão no sistema. Nós chegamos a 20,8 alunos por professor em 2016 e voltamos a crescer para 23. A orientação, a sugestão, ou a demanda de uma escola de qualidade implicaria em eu ter uma média de 30 alunos nos anos finais e no ensino médio. De novo, isso significa dizer que, para eu ter uma média de 30, eu vou trabalhar de verdade lá na escola com alguma coisa que varia entre 15 alunos por professor na zona rural e 45 na zona urbana. Para conseguir chegar em uma média de 30. Portanto, isso aqui é muito sensível à qualidade da escola. Mexer três estudantes por turma aqui significa um retrocesso que nós levamos, olha, para diminuir dois alunos vai três anos. Em um ano, você mudou a conta na direção oposta de chegar em uma média geral um pouco mais interessante, do ponto de vista das condições de qualidade. Bom, isso, e aí eu vou me deter aqui um pouquinho mais, não dá para discutir financiamento da educação sem discutir algo que é estruturante do ponto de vista do orçamento público para a educação, que é a folha de pagamento. E aí há pelo menos três razões. Uma é financiamento da educação, a composição de gastos em educação, de investimento em educação, ela é, para todos os estudos internacionais sobre financiamento, 70%, pelo menos, é folha de pagamento, é investimento em pessoal. Então, essa é uma razão forte para que não dá para falar de financiamento sem falar de pessoal. A segunda razão é, eu li um estudo esses dias sobre o que vai acontecer com as profissões frente à inteligência artificial. E é um estudo interessantíssimo que acho que a gente deve replicar. Por quê? Ele mostra as profissões que vão desaparecer, dado que os computadores vão fazer as coisas para a gente. Se compra a máquina de lavar, que faz compra no supermercado quando terminar o sabão. Fantástico. não vai desaparecer. Professor, terapeuta, enfermeiro. Por quê? Porque essas são profissões de relações humanas. A gente pode dizer que vai mudar um pouco o perfil do professor, mas nós não ficaremos sem este sujeito que faz a mediação, porque a gente precisa aprender como é que faz para fazer a máquina de lavar, comprar o sabão. no que a gente quer, precisa controlar isso. E isso é, portanto, é central pensar os sujeitos na escola, esses sujeitos que organizam o processo pedagógico. E a terceira razão é esta aqui. Eu tenho dois desafios para a qualidade na educação do ponto de vista dos trabalhadores da educação, tanto professores quanto funcionários de escola. Eu preciso atrair bons profissionais para que eles continuem mantendo. Vou dar outro dado para vocês. Os sindicatos portugueses estão muito preocupados trabalhando... Portugal é do tamanho do Paraná, mas eles têm, hoje, 130 mil professores no sistema público. 150 professores, não estou exagerando, 150 eles sabem nome, IRG, CPF, com menos de 35 anos. Portugal vai ter um colapso de professores, porque não tem atratividade, porque não tem concurso público, porque só tem trabalho temporário. Esse é um desafio. E, para eu trazer o público jovem para ser professora, eu preciso que essa seja uma profissão a ser desejada. Eu preciso dizer que os pais querem que os filhos sejam professores. A segunda coisa, eu preciso manter as pessoas no sistema, porque os custos de formação são altos, os custos de envolvimento na rede são altos. E aí vou mostrar para vocês, com uma outra série histórica, a gente tem feito, no nosso núcleo de pesquisa, um acompanhamento da valorização dos professores, nós precisamos fazer dos funcionários, é uma tarefa histórica, mas nós temos feito sistematicamente o acompanhamento na rede estadual e em algumas redes municipais, e temos dados, então, desde 96, e o último aqui, 2013, nós estamos lidando com os últimos anos. O que é isso aqui? Vejam, esta linha azul é o movimento do vencimento inicial dos professores com o ensino médio, previsto no plano de carreira desde 96. depois, essa linha azulzinha mais escura. Depois, a linha verde é o vencimento com licenciatura inicial, quando os professores entram na rede. E depois, a linha vermelha... Não, aqui, a linha... Eu devia ter feito menos linhas aqui. Mas o que eu quero mostrar... Então, cada uma dessas linhas vai ser vencimento inicial ou vencimento final, mas, na verdade, eu quero que vocês vejam o desenho. Este desenho significa o seguinte. De 96 a 2013, em quase 20 anos, se o professor não se qualificar, a profissão não é atrativa, no sentido de que o patamar de mudança, quando ele fica no mesmo nível de formação, ele é estável. Nós não estamos fazendo nada para trazer as novas gerações para a escola. Depois que os professores ingressam, à medida em que eles têm carreira, eles vão mudando de condições de patamar de remuneração. Então, eu até tenho alguma política de manutenção, de incentivo à permanência, mas por uma trajetória individual dos professores. Os professores precisam ir fazer licenciatura, precisam fazer especialização, e, para chegar no final da carreira aqui, isso aqui, esse salto imenso aqui, é o final da carreira, quando aparece o PDE. Outra coisa. Vocês estão vendo onde está o ponto aqui de corte? Eu tenho uma derrocada. Isso aqui são os anos, o final dos anos 90, a congelamento dos salários, são vários anos sem data base. É o período final do governo Lerner. Eu disse que era para falar só tecnicamente, mas é difícil, com 20 anos de pesquisa sobre o tema. Isso aqui é aprovação do plano de carreira. Isso aqui é execução do plano de carreira. Vejam, é um plano de carreira que pode ter alguma atratividade para manter os professores na rede, mas, do ponto de vista inicial, ele é, vou dizer, tímido, no sentido de que isso aqui não muda o patamar de valorização social da profissão. Mas, eu estou bastante preocupada com o que vai ser os próximos anos aqui. Se a gente vai, de novo, fazer essa linha mudar de direção, que seria um problema grave. Não trouxe, porque eu não tenho os dados tabulados, não deu tempo aí. Bom, finalmente, o que me parece que, do ponto de vista do financiamento, a gente teria que pensar? É preciso garantir qualidade das condições de oferta para que a gente permita ter acesso, permanência e sucesso. E a estruturante, no caso da educação, condições de oferta têm a ver com professor e aluno em sala de aula. Os custos para manter laboratório, para reformar os prédios, eles são importantes, mas eles são 30% da despesa. É preciso que essas coisas se façam. Mas o volume, o compromisso, a gente vê pelo movimento com fazer com que pessoas ensinem pessoas. É preciso garantir condições de atendimento a estudantes, inclusive perder matrícula. É antieconômico, porque você perde receita num sistema que tem a questão da matrícula como um denominador importante para dividir dinheiro. E é preciso pensar a atratividade da profissão, desse lugar dos trabalhadores da educação, e é preciso pensar a fixação de professores. Eu não pus ali de funcionários, mas eu acho que a gente precisa ter séries históricas longas também para pensar o perfil dos funcionários. E esse é um desafio de pesquisa e de política pública na rede estadual de ensino. Enfim, espero ter ajudado a pensar um pouquinho. e agradeço muito a possibilidade. Obrigado, doutor Andréa. Vamos agora, então, depois dessas explicações mais técnicas, vamos voltar um pouquinho para a Assembleia. Professor Lemos, obrigado por pacientemente ter esperado as explicações, estar aqui conosco. Sei que nós temos... Os deputados geralmente têm quatro, cinco compromissos pela manhã diferentes. Então, professor Lemos, por favor, com a palavra. Bom dia a todos e todas. Quero cumprimentar o deputado Requião Filho, que com sua equipe e a APP organiza esse debate. Também cumprimentar a APP Sindicato, que sempre preocupada. preocupada com a carreira, preocupada com as condições de trabalho, preocupada com o salário, e tem que estar preocupada. Porque isso tudo é um conjunto que contribui para a qualidade da educação que a gente oferta. Então, quando nós observamos que tivemos queda no IDEB, vários fatores contribuíram para que isso acontecesse. Vejam os nossos estudantes. O que a Secretaria do Estado da Educação está ofertando para os nossos estudantes nos últimos anos? A gente não observa mais atividades para despertar a curiosidade dos nossos estudantes. lembra daqueles programas importantes que envolviam milhares de estudantes pelos estados, pelo estado, pelas várias regiões? O FERA, por exemplo, que colocava os estudantes, os familiares dos estudantes, os professores e funcionários da escola em movimento. Isso não está acontecendo mais. Aquelas feiras de ciências que envolviam toda a comunidade, envolviam a universidade, isso não está acontecendo mais. Também os nossos estudantes, tem momentos que nós enfrentamos nas escolas até a falta de alimentação escolar, até a falta de merenda. Nós tivemos estudantes ocupando escolas, por exemplo, em Maringá, por falta de alimentação adequada. em dados momentos. Nós também enfrentamos problemas com transporte. Nós encontramos em alguns municípios 50 dias por ano letivo sem aula, porque não foram dadas as condições para o transporte acontecer. Eu estive agora em uma audiência pública, na Câmara de Vereadores de Rio Bonito do Iguaçu, na semana passada, lamentável. Esse ano já foram mais de 30 dias que os estudantes não tiveram aula porque não teve transporte. viabiliza, porque tem escola na cidade, tem, mas não consegue chegar na cidade. Tem escola no interior, tem, não consegue ir até a escola. Isso para dar um exemplo. E aí nós também enfrentamos os problemas com os nossos professores. Veja a redução da oratividade, o fechamento de algumas escolas, o fechamento de turmas, aglomerando os alunos, aumentando o número de alunos por sala de aula. Isso diminui a qualidade. A aprendizagem, ela cai. E o fato de fechar escolas, reduzir turmas, fechar turmas, também reduzir a oratividade do professor, fez com que professores tivessem que pegar mais escolas, ou até ir para outros municípios, para fechar a carga horária. Eu vi casos de professor trabalhando em sete escolas diferentes, em três municípios diferentes. Isso certamente contribui para a queda da qualidade. Outra coisa, reduzir o salário do professor. Quando não corrige a inflação, está reduzindo o poder de compra do professor e do funcionário de escola. Agora teve coisa pior. Não corrigir a inflação e ainda diminuir o salário do professor. Como aconteceu no início deste ano. Então tem uma política perversa para reduzir a qualidade da educação pública da rede estadual do Paraná. Tem uma política dirigida, pensada, organizada. E aí você vê o professor ficando doente, o funcionário de escola ficando doente. Esse professor adoecido, esse funcionário adoecido, contribui para a queda da qualidade da educação ofertada. Então é um conjunto de medidas tomadas pelo governo do Paraná nos últimos anos, que certamente está contribuindo para a redução do IDEB. e, para piorar, tem corrupção. Tem corrupção. Veja que o governo do Paraná devolveu 20 milhões, deputado Requião Filho, para o MEC, para o FNDE. Quando estourou a operação quadro negro, a primeira coisa que ele fez foi devolver o dinheiro que a União tinha passado para o Paraná para construir escolas. Por que isto? Para que a investigação ficasse só no Paraná. Porque ele tem medo se a investigação vai para a esfera federal, porque envolve dinheiro federal, ele possa não dar conta de frear a investigação. então, veja, tinha dinheiro aqui, 20 milhões, ele devolveu rapidamente para o governo federal. Então, como que esse governador e quem estava com ele não sabia o que Fanini estava fazendo? Sabia, porque senão ele não tinha devolvido o dinheiro para não ser investigado pela Polícia Federal, pela Justiça Federal, pelo Ministério Público Federal. Então, o governador Beto Rich, o ex-governador, sabia perfeitamente que estavam roubando o dinheiro da educação pública. e roubar o dinheiro da educação pública, este é um que nós conseguimos descobrir. E junto com o Requião Filho e outros deputados da oposição, fizemos a denúncia. Nós cuidamos para levar essa denúncia também para o Ministério Público Federal. Cuidamos de levar essa denúncia para a esfera federal também. Mesmo que ele tenha devolvido esse dinheiro, nós sabemos que é preciso que a Polícia Federal, que a Justiça Federal, que o Ministério Público Federal entre nessa investigação. Então, para falar de uma operação, mas tem outras falcatruas que a gente não teve acesso, mas que certamente se fizeram uma boa investigação, nós vamos encontrar. Inclusive, esse mesmo pessoal da Quadro Negro, que fez delação premiada, disse que estavam preparando também um modo para roubar o dinheiro da merenda escolar, como fizeram no Estado de São Paulo. Então, veja que isso também contribui para a queda da qualidade, porque está preocupado o governo, estava preocupado o governo Beto Richa, de organizar bem a quadrilha para roubar o dinheiro da educação. E não estava preocupado em fazer educação de qualidade. Então, o governo tem responsabilidade no que está acontecendo. E por isso, essa audiência se reveste de importância neste momento também que é oportuno. Parabéns à PP, parabéns também ao deputado Requião Filho. Obrigado, professor Lemos. Vamos passar a palavra ao senhor Eurígenes Bittencourt, presidente do Conselho Estadual de Alimentação no Paraná. Bom dia a todos e a todas. Na questão da alimentação, a gente tem com o desenvolvimento no Paraná das cooperativas, organização das cooperativas, agricultura familiar, um empenho através do Conselho a melhorar realmente a alimentação escolar. ter uma alimentação de qualidade. Agora, os recursos, ele tem oscilado muito desde 2011, quando começou a se efetivar uma alimentação mais prática dentro das escolas. o que aconteceu? As cooperativas veio, foi alterado, mudado com produtos inaturas, os recursos que tinham acumulado no Estado em 2011, em torno de 240 milhões de reais, o governo veio utilizando esse dinheiro até 2017. e não colocando nada financeiramente de contrapartida e esses recursos então se extinguiu. Chegamos ao ponto do ano passado gastar cerca de 90 milhões com alimentação escolar, sendo que em 2014 a gente chegou a gastar 160 milhões, quase 160 milhões. Então, houve uma queda bastante grande. E o que é pior de tudo dentro dessas condições dentro das escolas? A estrutura. A estrutura das cozinhas, a estrutura dos utensílios, você coloca produto in natura, coloca agricultura familiar, coloca uma boa alimentação dentro da escola, mas não tem estrutura para fazer, não tem estrutura para armazenar. As escolas não se adaptou para receber essa condição. Então, esse ano, a situação ficou aparentemente muito melhor que assustou o Conselho de Alimentação, os recursos. Através do deputado Lemos e o Nereu, foi colocado no orçamento do Estado um aporte de 70 milhões a mais para agricultura familiar. e o total da proposta para 2018 da alimentação escolar seria o quê? Em torno de 240 milhões. Então, quer dizer, um salto que assustou a gente de princípio, mas ficamos felizes. Só que a felicidade durou pouco, porque a proposta da agricultura familiar foi boa, abriu-se um leque melhor na questão do atendimento à agricultura familiar, que atingiu 86 milhões a proposta feita, só que as cooperativas estão trabalhando, estão entregando, mas não estão recebendo. Estão atrasados os pagamentos, estão bastante atrasados, e aí a situação está se complicando no campo, de uma forma geral. E o que é pior? Na contrapartida do Estado, porque o recurso federal é na faixa de 93 milhões que vem do FNDE, então, na contrapartida do Estado, este ano, colocada, que seria aquilo que nós chamamos de alimentação centralizada, que é comprada e vem direto para o depósito da Codapar para fazer a redistribuição. E aí, o que acontece? Nós estamos com duas entregas esse ano e estamos aguardando a terceira, já faz mais de um mês que as escolas estão com dificuldade de fazer uma alimentação saudável dentro da escola. Tem agricultura familiar, não estão recebendo, enquanto a partida dos outros produtos não chega. Carne desse ano, 2018, não chegou nada ainda, só chegou ainda uma sobra do ano passado. Então, nós temos uma proposta de um recurso de 240 milhões para o ano 2018, mas que não vai ser efetivado praticamente nada disso. Por quê? Porque o tempo passa, nós estamos agora já julho, nas férias, e ainda não chegou a terceira remessa nas escolas e nem tem previsão quando é que vai sair do depósito, porque ainda tem alguns produtos que não foi assinado licitação. E essa dificuldade a gente está sentindo dentro das escolas, que está sem condições, estamos recebendo denúncias de escola que estão pedindo para os alunos levar alguma coisa para a escola para complementar a merenda, alimentação escolar. e aí um dos piores problemas nosso de Estado em relação à Secretaria de Estado da Educação é que a proposta pedagógica tem que ser contemplada com a educação alimentar. Tem que ter uma proposta na proposta pedagógica a discussão de alimentação e nutrição dentro das escolas com os alunos. E isso não acontece, não tem previsão, não tem proposta da educação e aí, deputado Requião, a gente precisa que a Semana Legislativa coloque o dedo nessa situação para que nós possamos realmente discutir. Naquilo que foi dito de escolas integrais e aí a gente conhece o Paraná e conhece as escolas que são projetos de mais educação, alguns projetos assim, floreando algumas coisas com um limite mínimo de alunos, não é, professor Evelize? E por isso aquela queda grande e aí faz-se o projeto. Então, por que não fazer um projeto na questão de educação alimentar e nutrição? Por que não fazer um projeto para que as nutricionistas do Estado, que são muitas com formação, não têm emprego, não têm renda, não têm condições e o Estado tem três nutricionistas para atender mais de um milhão de alunos, centralizado aqui em Curitiba? O Conselho já cansou de pedir, já cansou de oficializar que se contratasse nutricionista para colocar nos núcleos, para estar mais perto, para essa discussão, esse debate, e isso não se efetiva, não acontece, então a situação, a situação realmente está caótica e em algumas regiões do Estado que o IDEB é muito baixo, as crianças estão com dificuldade, embora tenha condições, tenha recurso, mas não é implementado. O Conselho tem discutido, tem debatido, tem buscado resolver esses problemas com o Tribunal de Contas da União, com o Ministério Público, nas reuniões nossas, nas discussões, no debate com as cooperativas, tem feito todo o trabalho que seria grande parte da educação e isso não acontece. Até agora não se efetivou a realidade dos recursos disponibilizados para alimentação escolar nesse ano. Estamos na metade do ano, acredito que nós não gastamos ainda esse ano 30 milhões de reais do total de 240. então esse é um dado muito preocupante que estamos tendo a nível de Estado. Obrigado. Muito obrigado, senhor Eurígenes. Passamos agora a palavra à professora Nádia Brixner que acompanhou atentamente toda a nossa audiência e como boa professora tem três páginas de anotação para discutir conosco. Por favor, Nádia. Obrigada, deputado Regão Filho. Bom dia, gente boa. eu fico muito feliz de nós estarmos fazendo um debate tão qualificado sobre a educação e de vocês terem aberto espaço para os funcionários de escola. Porque quando a gente pensa em escola, em educação, a gente automaticamente pensa na estrutura, no professor e no estudante. e não pensa em quem prepara alimentação escolar, em quem prepara toda a documentação, em quem prepara os laboratórios de informática, em quem abre, em quem limpa, em quem prepara a infraestrutura, em quem medir os conflitos na hora do intervalo. Então, isso é muito sério. E aí, eu tenho certeza, professora Evelize, que na hora que você começou a buscar os dados, não tem dados sobre os funcionários de escola. Porque até hoje, nós não temos um censo escolar que garanta este mapa sobre os funcionários e funcionários da educação. E assim também na hora de pensar o financiamento. Porque é pensado politicamente, nacionalmente, ainda muito em professores e estudantes. Agora, a escola não funciona sem ter alguém que abre a escola, quem limpa a escola, quem prepara a alimentação, quem faz tudo isso. Não funciona. Então, por isso, os funcionários de escola são tão, tão, tão importantes. Eu sempre tenho brincado com meus colegas que professor é professor fazem 500 anos no Brasil. Professor é professor, ponto. Todo mundo sabe quem é ele. Agora, o funcionário de escola, ele é legalmente reconhecido a partir de 2009. São nove anos em que o funcionário de escola está escrito em lei como profissional da educação, como quem faz educação no Brasil. Então, isto é, claro, estou sendo bastante categórica, mas é isto, que nós estamos na LDB, no artigo 61 da LDB. Isto é fato, porque isto vem construído socialmente a partir da divisão social do trabalho. Porque o funcionário de escola faz o quê? Ele faz um serviço que a mulher faz em casa. Lava, limpa, esfrega, cuida. É isto. E hoje a gente tem conseguido conquistar, inclusive que os homens também façam esse trabalho em casa, e você deve fazer isso junto com os seus gêmeos. Deve construir isso. Agora, nós somos profissionais da educação, e para isso nós temos alguns elementos que são bastante importantes. E quando a gente vai analisar quando foi que no Estado do Paraná nós atingimos as metas do IDEB, e a gente vai colocar isso nos anos, nós vamos perceber quando houve uma política de Estado diferenciada que começou a olhar para esses profissionais também de forma diferenciada, junto com o olhar que se tinha para a qualidade na educação, para a qualificação dos profissionais da educação, pensando neles como professores e funcionários de escola. porque nós temos a nossa profissão, ela é baseada em cima de quatro eixos fundamentais, que é a carreira, que é o salário, que é a condição de trabalho e que é a formação inicial e continuada. É em cima desses quatro pés dessa carreira que está fundamentada a nossa profissionalização. e a nossa profissão. E se isto começa a ficar capenga, o IDEB também vai cair. Veja, se em 2007, em 2009 e em 2011 nós conseguimos atingir esse tripé, é porque houve uma política nacional e estadual que pensou nesses quatro elementos. Foi em 2004 que nós aprovamos o plano de carreira dos professores e professoras. Em 2005, 2006, nós implementamos a política de profissionalização dos funcionários de escola, através do próprio funcionário. Em 2007, julho de 2007, foi a primeira vez que nós, funcionários de escola, começamos a participar da semana pedagógica e sermos envolvidos na formação continuada, com cursos para bibliotecárias, cursos para secretários de escola, cursos de merendeiras, de mediação de conflitos, de como é que você administrava a infraestrutura da escola. Foi a partir deste período que nós começamos a ser envolvidos na formação continuada. e se começou a pensar na condição de trabalho dentro das nossas escolas. O reconhecimento legal, ele veio a partir da alteração do plano da LDB, do artigo 61, que coloca os funcionários e funcionárias também como profissionais da educação. E, em 2010, quando nós começamos a garantir uma política efetiva através do Plano Nacional de Educação, em que também nós estávamos lá reconhecidos como profissionais. E, em 2013, que foram os últimos decretos que a presidenta Dilma assinou, que vai reconhecer a política de formação para os profissionais da educação, e não mais separar a formação do magistério e os demais profissionais da educação. Aí, quando você vai colocar, Andréia, de que a automação só não vai conseguir substituir os professores, os terapeutas, eu colocaria também os funcionários de escola nisso. É claro que, internacionalmente, ainda, há todo esse desafio colocado. e, quando a gente vai fazer debates com outros países, nós percebemos que, infelizmente, os funcionários de escola, eles também não são reconhecidos. E aí, não precisamos ir muito longe. Vamos aqui em Santa Catarina. O serviço de alimentação escolar e de limpeza das nossas escolas, ele é feito por empresas terceirizadas, por profissionais terceirizados, que não têm qualificação, que não têm representação de um sindicato da educação, enfim. E, quando pensamos em quem faz, então, toda a documentação, o trabalho administrativo na escola, são professoras pedagogas. Não são funcionários de escola. Então, o profissionário está anos-luz de distância. Então, por isso que nós precisamos ter políticas públicas, para isso, precisamos ter recurso, mas nós precisamos ter vontade política. e isso nós percebemos, a nível de Brasil, nos avanços que nós tivemos, com o reconhecimento dos funcionários e funcionárias da escola como profissionais da educação, como agentes responsáveis pela transformação da educação, e não tem jeito. A educação não acontece somente dentro da sala de aula, ela acontece fora, ensinando por que é que é importante a alimentação escolar vinda dos agricultores e agricultoras. Para isso, as nossas merendeiras têm que ter formação. Elas precisam ter essa formação. E nós, no Conselho da Alimentação Escolar, Bittencourt, que também é funcionário de escola, nós temos feito esse debate de uma forma muito intensa com o governo do Estado. Nem sempre encontramos eco nisso. E, claro, encerro dizendo que nós temos grandes desafios pela frente, mais uma vez parabenizo a iniciativa que você abriu esse espaço para que nós, enquanto a PP Sindicato, pudéssemos ouvir todo este levantamento e essa... Eu tenho certeza que aqui daria para trabalhar uma manhã inteira só ouvindo o teu levantamento, da mesma forma, nós já ouvimos várias vezes também os debates que a Andréia nos apresenta. Penso que esse aqui é só mais um momento não só no sentido de apenas, de diminuir, mas ele é mais um momento de provocação para o grande desafio que nós temos pela frente. De fato, a gente conseguir dar conta de pensar a educação como um todo, incluindo a comunidade escolar, que são os pais e mães, que são os responsáveis, que são os estudantes, que são professores e professoras e também os funcionários de escola, como seres responsáveis pela educação e pela qualidade na educação, e garantindo assim o direito a todos e todas à educação pública, que tanto nós amamos e fazemos com toda vontade, com todo afinco. Obrigada. Nós vamos obrigar os 53, 52 deputados que não vieram na sessão a conversar com a Nádia. Quem sabe a gente consegue botar alguma coisa na cabeça deles. Nós temos uma falha como sistema político. Os nossos representantes não conhecem, não se esforçam e não querem conhecer a educação. Não conhecem escolas, não conhecem os funcionários, não conhecem a carreira e tratam isso de uma maneira comum. Não cabe a eles conhecer esses problemas, como também não conhecem o sistema de saúde, não sabem como funciona a central de leitos e não se interessam. A gente tem um déficit político. e isso se dá também por causa do déficit da educação. Nós não temos políticos com uma educação qualificada o suficiente para serem humanos. E a gente presenciou isso aqui no dia 29 de abril. E antes de passar a palavra para o Hermes como presidente da PP, gostaria só de lembrar que um sonho nosso que a gente não conseguiu fazer com os funcionários foi incluí-los no PDE. Não deu tempo, mas quem sabe. Bom dia a todas e todos. Quero saudar o deputado Riquião Filho e o mandato pela iniciativa junto com nós da PP Sindicato. Está aqui o Ralf que foi um dos que trabalhou bastante junto com a professora Evelize. Foram várias reuniões lá na PP e aqui para preparar essa manhã. Então quero saudar a iniciativa que é muito positiva. é muito importante que esse espaço dos mandatos aqui na Assembleia Legislativa do Paraná possam fazer exatamente o que você acabou de dizer. Refletir as condições e as desigualdades que a falta de valorização da educação no nosso país, no nosso Estado, ainda perpetua na nossa sociedade. Dados que a professora Evelize traz, que a professora André também traz, que eu quero saudar e a Universidade Federal e setores importantes, pessoas comprometidas com a educação pública de qualidade como espaço de desenvolvimento para a nossa nação. Saudar o Bittencourt, nosso companheiro, já foi dirigente da PP Sindicato também, está no Conselho da Alimentação Escolar, o professor Lemos, que também é ligado à luta sindical, e aqui somando esforços nos mandatos que estão alinhados a esses desafios. Deputado, eu tinha pensado até de colocar alguns dados que eu acho que a professora Evelize e a André já apresentaram, das condições de estrutura e o reflexo de queda dessas expectativas de metas que eu acho que foi bem trabalhado e que a gente pode e deve continuar aprofundando nessa sequência como encaminhamento aqui dessa atividade importante. Então, vou me ater um pouco, e estou falando do ponto de vista aqui do sindicato, então estou no espaço que é da luta da pauta, não estou lá no espaço da pesquisa, e a gente se vale da pesquisa exatamente para poder se realizar a nossa luta sindical. Eu quero aproveitar para saudar os estudantes que estão aqui também. E é muito importante que, assim como funcionário de escola, a gente tenha a presença dos estudantes nos nossos debates. E eles têm formulações importantes também, e reconhecem os desafios da aprendizagem que precisa melhorar. Então, eu vou me ater um pouco às condições, refletindo aqui o tema das condições que estão dadas para dentro das escolas, pelo Brasil afora, é uma luta geral e aqui no Estado do Paraná. No próximo mês, dia 30 de agosto, nós vamos fazer a memória da greve de 30 de agosto de 88. Nós temos paralisação convocada na rede estadual. É um dia estatutário da PP de luto e de luta da educação pública do Paraná. Então, já vai completar 30 anos da greve da época do governo Álvaro Dias aqui no Estado do Paraná. Esse marco no calendário histórico da educação e do desrespeito e da violência sobre a educação. Quem viveu 30 de agosto, há 30 anos atrás, não podia jamais supor que uma violência daquele patamar pudesse se repetir. Ainda mais que o 30 de agosto de 88 estava às vésperas da promulgação da Constituição, que também já vai completar 30 anos no mês de outubro. Então, a greve foi dois meses antes de findar os estatutos que organizou a ditadura civil-militar no Brasil. Mas ainda era aquela transição e, de fato, a gente não tinha a Constituição ainda promulgada. Quando vem o 29 de abril, que já foi lembrado aqui, e os professores são expostos àquela barbárie com derramamento de sangue aqui na frente dos espaços, dos três poderes de Estado, num grau de planejamento de guerra, por parte do Palácio Iguaçu, por parte da equipe do governador Beto Richa, do secretário de Segurança Pública e outros, nós vamos nos dando conta do porquê que a Andréia coloca o apagão de professores. Mas que jovem vai se interessar de querer ser professor assistindo a essas imagens que foi parar no mundo árabe, inclusive, porque para cá se deslocou a TV Aljazeera para fazer a cobertura daquele episódio, ou a que motivação que as pessoas têm? Eu recebi uma carta de um preso lá da penitenciária de Piracuara sobre isso, porque eles ficaram impressionados, porque eles viram as cenas e eles, os presos, se deram conta. Mas se os professores estão sendo tratados com esse grau de violência, nós... E aí a carta prossegue. Num testemunho impressionante que a gente precisa denunciar, porque o Estado brasileiro é essa violência. e aí do espaço que, na retórica, é reconhecido como o espaço da excelência do desenvolvimento social, econômico, cultural, científico, que é a educação, esse tratamento é colocado dessa forma, exatamente por uma elite política que, ressalvado às exceções, e a Ivelice está aqui, compôs um período governamental de muito respeito, de programas importantes que foram lembrados aqui, mas que vão se perdendo na não continuidade dos processos que a gente já denunciou. Nós não temos política de Estado numa república que não é democrática. A gente tem políticas e programas de governo que, se um grupo político perde o espaço de poder, o outro grupo chega e desfaz, e a gente vai vendo essa história centenária de uma república atrasada se repetindo. Então, as condições dadas hoje é de descumprimento de leis básicas. E isso a gente tem que denunciar. Como é que fica as condições de metas previstas em desenvolvimento educacional quando uma distribuição de aulas, uma resolução já declaradamente ilegal, desorganiza a vida de saúde dos professores? porque foram penalizados violentamente as pessoas que tiveram licença médica, numa condição de rasgar a Constituição e o direito à saúde previsto na Constituição de 88. como é que fica o ambiente, mesmo para aquele que não se adoeceu, mas que vê o colega doente, o nível de adoecimento aprofundando, é lógico que a gente não tem condição de imaginar que um grupo de profissionais trabalhando nesse limite de estresse consiga, por mais competência técnica individual que possam ter, por melhor formação que hajam feito, aplicar na sala de aula. Então, nós estamos lutando nos dias de hoje, esse debate aqui coloca um debate que é paranaense, mas que é da ampla maioria dos estados brasileiros, de um ataque que vai demonstrando um cenário de aprofundamento dos atrasos das possíveis metas que a gente teria que atingir até 2024, desde o plano nacional, estadual, e também municipais de educação, por conta da reforma do ensino médio, por conta da PEC, do congelamento de gastos e de investimentos, como é que a gente pode supor que saúde pública, educação pública, segurança pública, possam ter melhoria de qualidade com esse programa que está sendo aplicado em Brasília da Ponte para o Futuro. Então, o projeto nacional que a gente tem identificado como um golpe de Estado, porque ele é um programa que não foi votado, ele impactou diretamente, encontrando aqui no Paraná, o governo Beto Richa, que já tinha a mesma matriz, mercantil, de Estado mínimo e de uma natureza violenta, antidemocrática. porque, para mim, esse tema de atacar a saúde, e nós temos aí um grau de adoecimento alto, aumento de suicídios na rede, então, essa denúncia a gente tem feito e nós vamos continuar fazendo, e para o 30 de agosto nós vamos trabalhar esse tema da violência de Estado, para fazer um grande ato estadual, daqui já um mês e pouco, que está aí batendo as portas essa tarefa importante de denúncia, mas de anúncio, que a gente precisa de uma república que seja democrática, que seja de paz, porque sem condições de, e nós estamos enfrentando condições, por exemplo, da lei da mordaça, que tem debate aqui nessa casa, como é que você pode supor um grau de segurança jurídica para a pessoa trabalhar lá na escola com o currículo e com o conhecimento? Então, as condições hoje no Brasil, no Paraná e na maioria dos municípios que estão na linha do ajuste fiscal, da não valorização do serviço público e incluída aí a educação como tema central de ataque, nós tivemos aqui em Curitiba o teatro Ópera de Arame sendo palco de uma violência semelhante ao que a gente sofreu aqui na frente da Alep. Então, nós queremos saudar os dados, acho que são muito importantes, são dados que têm e merecem serem apresentados e trabalhados constantemente nesse período, principalmente no ano em que a gente tem aí as eleições nacionais e estaduais e a gente vai ter a resistência apresentando uma perspectiva que é a nossa defesa, uma escola pública de qualidade para todos e todas. E aí contamos, sim, com o apoio dos deputados, que pode não ser a maioria da casa, mas que são mandatos importantes para a gente ter mais esse espaço aqui, que é o poder de representação do povo é aqui, na Assembleia, no Parlamento, para a gente colocar em alto e bom tom o bom som a nossa defesa da escola pública de qualidade. Obrigado, parabéns pela iniciativa. Encerramos a audiência com a triste notícia, acho que todo mundo já recebeu pelo WhatsApp aqui, mas vamos torná-la pública, que a governadora retira a mensagem da data base dos funcionários do Estado. Polícia Militar, Médicos, IAPAR, EMATER, professores, funcionários da educação, todos, mais uma vez, sem o reajuste da data base. E ela se compromete em colocar em pauta depois da eleição, quando a pressão sobre os deputados é menor e o fisiologismo se torna mais uma vez uma grande arma do governo. Infelizmente, tínhamos a chance de, por motivos errados e extremamente de interesse imediato, alguns deputados iriam nos apoiar nessa luta. Depois da eleição, essa pressão já não existe mais sobre as suas cabeças. infelizmente, o governo do Paraná decide, mais uma vez, ir contra os seus servidores e contra o interesse público. Então, encerramos uma audiência sobre a qualidade na educação, mostrando o desrespeito, mais uma vez, deste governo e deste grupo que aí está com todo o funcionalismo público do Paraná. Obrigado.